Aos verdadeiros 18 anos Com sentimento de amor ninguém ousa desafiar Comando Alves Rubra, os verdadeiros é nosso que tá Chegando pra somar mais um elo da corrente A cidade avermelhou, abri passagem sai da frente Neurônio subconsciente, tamo junto demorou CRB regateando, onde o galo foi eu vou Negou, tô no pião Três letras de duas cores, em uma só paixão Chegando de mulão, nas pistas nos estados É o bonde do zumbi, representando o estado Alagoas, nordeste, tá tudo dominado Tá tudo dominado Estremece a arquibancada, levanta o bandeirão A bateria tocando, é pura instigação Vamo honrar a tradição Nosso sangue é de guerreiro, a favela rouba a cena Aqui é o grito brasileiro Ligeiro com os verme, esperto com os alemão Realidade que incomoda, 100% vibração Comemora com os irmão, vamo na disposição Nosso clube é nossa sina, não importa a divisão Forma da conexão, capital interior Feste é de 18 anos, eu vou curtir com os a favor Tem um rap, tem um reggae, tem um funk é o que interessa Deixa quem quiser falar, os cuazos morrem de inveja T-O-C-V, parabéns e pá, 18 anos aos verdadeiros Chega, chega pra somar, isso mesmo a favor Um abraço pro Gil, 18 anos aos verdadeiros Porra puta que pariu, 18 anos de terror O trapixão balança, desde 93 Já rolou muita mudança, muita fé, esperança É nóis na série B, quem tava esperando Pode levantar pra ver, porra NSC 18 anos aos verdadeiros, 1, 2, 3 O terror veste vermelho, parceiro é parceiro A favor é a favor, no estilo talibão O village representou, bola um charo demorou Pela paz em Maceió, todo mundo tá ligado Que a comanda é uma só, diretor e a do clube Tá na hora de acordar, bota o galo pra vencer Bota o galo pra andar, sem medo de falar Sem medo de dizer, espalhar pro mundo inteiro Que nós amamos CRB, porra NSC Somos comando vermelho, 18 anos de poder Parabéns aos verdadeiros Clic, clectou, adivinha quem chegou Só os guerreiros loucos, a cidade avermelhou Pra quem desacreditou Pra entender que é comando até o fim CRB até morrer, lealdade proceder Respeito é pra quem tem de ponta a ponta É tudo nosso, não tem pra ninguém Procurar, nóis não vai Mas se vim fazer o que? Quer tirar a favela? Bota a cara pra tu ver Esquece as treta e vamo comemorar Se for por nós, os verdadeiros Liga a nós, é só chamar Traz as taças do champanhe Pros boys ficarem em choque Os alvir rubro na moral Bota a cara, tenta a sorte Sem pagar deslocos na humilde Falar que é nóis CRB é o que liga e por ele Nós solta a voz Tudo pelo galo Faça sol, faça chuva Só quem convive sabe e entende A nossa luta Bater de frente Vai ser sufoca Atitude move a rapa E louco pra nós é pouco Se quer paz também quero Se for guerra vem que é quente É melhor ficar esperto Com a gente é diferente É muito mais que uma torcida Uma quadrilha e uma gangue Comando é uma família O CRB que tá no sangue É nóis por nós Fechou, demorou É a gente Sai, sai da frente Que a comanda é chapa quente Chegando no estado A estrutura estremeceu E fudeu A comanda apareceu Sou função da favela Preto astucioso Regateando nata Em cada célula do povo Prepara as taças O champanhe Convite pros aliados Pano pros interior Vamo para o estado Toda loucura pro galo É pouca, nós é assim CRB até a morte Comando até Nem precisa repetir Faz a eu Uma só voz Minha torcida E família Canta mesmo o som Com nós Nem pensei que estará sós Por vocês Eu tô que tô Enquanto nós tiver vida Vocês vai ter a favor Excluído de Jerusalém Na perdição Ciente Tô praticando Uma falsa religião Torcida é coisa do mundão O dia o tempo Vem cobrar Mas nós gosta dessa doideira E só Deus pode nos julgar Quase todos celular No carro dos vagabundos Na quebrada o som que vira É o da Comandão Verrubro Na neta e pra todo mundo Nos barraca aqui das áreas Rap do Zé Gatiano Nas rádio comunitária A inveja que não para Não me alcançará Seu ódio Maldade no coração Só traz coisa ruim pra si próprio Pirou Nós já não pode O bagulho cresce a cada dia Mas é bom Comandão Verrubro Periferia Vem a criança com alegria Raridade Ele sorriu Agradecer até ao CV A todos que contribuiu Um brinquedo que surgiu De 99 centavos É o que vai tirar o choro Do inocente Revoltado Comando 18 anos E seus projetos sociais Com o MC que tá aprendendo Que o bom da vida é paz Diz que vai correr atrás Simpa faz quebrar de frente Só não Contei comigo Pra feira inocente Minha cara é curtir as vitórias Do CRB Voltar pra casa Dá carinho Ver o meu guri crescer Alec Junior Pra você que já veste Vermelho e branco Aos verdadeiros Parabéns 18 anos